Oi meninas, tudo bem? Tudo bem meninas? Tudo bem com vocês meninas? Solta beijo para as meninas. Ai, delícia! Bom dia meninas, tudo bem com vocês meninas? Gente, fiquei dois dias sem gravar vídeo, sem postar gente. Como eu falei com vocês, eu gravei um vídeo legal, gente, mas quando eu fui editar, deu memória cheia. Então lá fui eu, excluí algumas coisas que estavam no... Olha lá, a fusão de mamãe e as crianças no quarto. Aí eu fui excluir algumas coisas que estavam na memória do celular, acabei excluindo, gente, os vídeos que eu tinha gravado, tá? Então, gente, ontem eu tirei um diazinho para descansar, eu falei assim, vou gravar hoje, gente. Como está hoje, gente? Hoje o tempo está maravilhoso, vou botar um pouquinho a cara no sol. Pera aí, os vizinhos estão ali, vou botar a cara no sol. Ai, Jesus, que delícia, gente, botar a cara no sol. Graças a Deus, né, gente, mais um dia o Senhor nos protegeu, mais um dia de ontem o Senhor nos guardou. E hoje nós acordamos com saúde, né? E isso já é motivo de agradecer a Deus. Tá? Vou virar a câmera para a gente gravar aqui e falar um pouquinho com vocês. Gente, hoje tem novidade, estou muito feliz. Calma um pouquinho até que veio e estou. Fui lá para fora. Calma aí, gente. O portão pode estar aberto. Calma aí. Então, gente, a mesa está aqui na varanda, gente, porque ontem foi o aniversário do meu irmão, tá? Então ele veio para cá para almoçar comigo. Deixando bem claro, gente, que meu irmão é do meu grupo familiar, tá? É o Caleb. A gente está sempre junto. Praticamente ele mora aqui na minha casa, gente. Então, assim, não tem risco nenhum de coronavírus, né? A gente esterilizou. Cumprimos todos as coisas que têm que ser cumpridas, tá, gente? E porque tem pessoas que ficam fazendo festa na quarentena. Gente, não tem nenhum irresponsável aqui em casa, tá? Aqui nós não somos responsáveis porque mais precioso que a minha vida e a vida do meu marido é a vida dos meus filhos. Então jamais vou colocar pessoas aqui dentro, sabe? A gente pode estar correndo risco. Não, gente, é só meu irmão e minha cunhada, tá? Então vem meu irmão e minha cunhada. São do meu grupo familiar. Estão sempre comigo, entendeu? Como se morasse comigo. Eitor, Lucas! Olha lá, gente, pegando as roupas do balde, ó. E aí, gente, ele quis fazer um churrasquinho porque a casa dele lá, o quintal dele é bem pequeno. Se mais que aqui não tem quintal, só que ele assa a carne lá embaixo. Então eu fui e botei a mesa aqui, gente, ó. A mesa está aqui. E aí ficou aqui. E eu falei com a Manu que eu tenho tanta mesa aqui. Por quê, gente? Eu boto um lençol aqui, ó. Aqui está com roupa. Onde eu levei roupa à noite. Eu boto um lençol aqui, gente. Quero ver quem vai me ver comendo, né? Ninguém vai ver eu comendo. Então, o que acontece? Eu queria uma mesa aqui pra isso. Pra gente almoçar aqui, tomar café aqui. Aqui, gente, pega um solzinho da manhã maravilhoso. Entendeu? E foi isso, a gente... Aí o Thiago foi... Aí ele foi e falou, a Manu queria fazer um churrasquinho no meu almoço. Por que não fazer? Pode vir pra cá pra casa. Aí veio, fez churrasco, a gente almoçou. Nossa, churrasqueira improvisada ali embaixo, tá, né? Tá, gente? Aí, gente, o que eu tenho pra falar com vocês é relacionado aqui. É esse espaço aqui. Deixa eu comentar aqui a luz do visor, que eu não tô enxergando nada. Calma aí. Eu faço... Eu abaixo a luz do visor à noite, cada minha vista. Parei aí, eu aumentei a luz do visor. Gente, é relacionado a essa parte aqui, ó, tá? Graças a Deus, gente. Essa quarentena, sabe? É que eu tava conversando com os irmãos da igreja, assim, ó. Inventa coisa pra fazer, gente. Tá na quarentena, tá entediado? Inventa coisa pra fazer. E eu conversando com o Tiago, eu já falei com vocês sobre a área. A gente vai dar um tempo aqui. Aí, meu terraço aqui, a gente vai dar um tempo pra fazer. Aí, ele falou assim, ó, mãe, então já que a gente não vai fazer a área, eu vou comprar um cimento, uma areia e vou rebocar a frente da casa. Então, é isso, gente. A novidade é que o Tiago vai rebocar aqui, a frente da casa hoje, tá? Ele já saiu pra comprar. Já saiu pra comprar o cimento. A areia já tá lá embaixo. E tô boa na boca, não. Aí, ele vai rebocar, gente, essa fachada aqui, ó, tá vendo? Eu não sei se vai rebocar esse quadradinho aqui mesmo. Vai rebocar a parte da frente, assim, tá vendo? E aqui, gente, tem vídeo aí no canal. Ele já foi ele que rebocou. Essa parte aqui, assim, ó, foi tudo ele. E não, gente, meu marido não é pedreiro. Aí, só ficou aquele pedacinho ali, tá vendo? Pra rebocar. Aí, ele vai rebocar a frente lá e vai terminar de rebocar esse aqui. Pra depois, gente, ele vir rebocando por dentro, tá vendo? Tem que rebocar por dentro. E por fora, gente, tem que comprar um andame, porque eu moro no alto, tá? Eu moro no alto. Aí, tem que comprar um andame. E a minha área que eu falei com vocês, gente, é esse pedacinho aqui, tá vendo? Ó, aqui que vai ser feito a... A minha área, a... A areazinha, né? Qual o nome, Jesus? O terraço. Vai ser aqui na frente da casa. Tá? Então, é isso, gente. Vou entrar pra falar com vocês. O vizinho fica ali olhando e ele não entende nada, gente. Aquelas roupas que eu tenho que bater hoje ainda. O vizinho fica olhando e ele não entende nada. E fica... Será que a Mara tá fazendo? Se filmando? Ai, Jesus. Ai, meninas, olha o dia. Que coisa maravilhosa daqui, ó. Essa aqui é da janela da minha cozinha. Olha. Maravilhoso o dia. Tá, meninas? Então, é isso. O Mojo já foi no supermercado. Ele toma café com a mãe dele de manhã, tá, gente? À tarde, toma comigo. Aí, foi ali comprar um pãozinho de doce. Vou passar um pãozinho por fora da sacola aqui. Ai, gente, eu acharia que nessa época de quarentena eles tinham que me mandar, sei lá, no outro lugar. Eu não gosto de pão na sacola, mas... Oi, minha vida. Cocô. Cocô? Você fez cocô, Itolú? Não. Não cocô, não. E olha quem tá aqui. Olha quem tá aqui, meninas. Ei. Meu celular. Olha quem tá de teimosia vindo cá pra minha casa, olha. Meu celular novo. Fala, bom dia. Bom dia, menina. Meu celular novo. Bom dia, você. Ela veio pro aniversário do Caleb, meu irmão. Aí, ela veio almoçar, né, com o filho. Mas, saindo pra casa. Aí, a gente tá pegando muito no pé dela, gente. Como eu falei com vocês, ela é do grupo de risco. Mas, Deus protege minha mãe. Em nome de Jesus, ela vai sossegar lá. Porque eu tenho muito medo, gente. Mas, Deus tá com ela. Em nome de Jesus. Mãe, você cagou. Cagou? Tá vendo? Ele falou mesmo. Ele tocou cocô. Cagou? Fez cocô, filho? Você fez cocô, filho? Vem, gente. Vou lá trocar. Gente, é assim. Antes de tomar café, nós vamos mexer com bosta. Calma aí. Daqui a pouco eu volto. Eu vou lá trocar. 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 In the great outdoors Forever free Sometimes you need to go Take a step up To see the truth Around you From a distance you can tell Ah Então meninas, ó Aqui deixei essas plantas aqui Que elas ficaram aqui mesmo Mas eu acho que quando o Thiago começar a rebocar aqui Vai pegar alguma Cimento aqui, então eu vou tirar também daqui E a que tava lá Tá vendo? Eu coloquei aqui Aproveitar, vou dar uma limpeza nela Essa aqui mesmo Tá precisando limpar, tirar bastante folha Vou deixar só essas folhinhas novinhas Tá vendo? Eu tenho que tirar essas mortes E as outras tão ali atrás Tá vendo? Assim Deixá-las aqui Por enquanto Pra amor rebocar Porque a gente não vai adiantar O que vai acontecer? O Thiago vai jogar cimento, né? Ali tá meu baterista Algumas roupas ali pra dobrar Tá, gente? Aí eu limpei tudo aqui, ó Deixei tudo limpinho pra ele rebocar Aí eu não sei se ele vai rebocar essa parede também De frente aqui Mas o certo mesmo é essa daqui Ele falou que vai começar a rebocar daqui Pra lá Gente, então Em breve teremos lá Uma fachada de casa Rebocada Vou tentar filmar daqui pra vocês Aqui, tá vendo? Aí Ele vai rebocar assim, ó Vai rebocar no caso A parte de dentro Vai rebocar a parte de dentro E essa parte que é de fora A gente tem que alugar uma andame Pra poder rebocar Entendeu, gente? Aí é assim Aí Aquela planta ali Eu não tirei Porque não sei se vai precisar Aqui tira Qualquer coisa eu tiro também Tá, gente? E é isso Primeiro é Fazendo alguma coisa na quarentena, gente E nada melhor do que fazer o que eu sempre quis, né? A gente rebocar a minha casa Por fora, né? Por dentro já é rebocadinha Graças a Deus Tá? E como eu falei com vocês Essa parte aqui Ele que rebocou, gente Ele que rebocou tudo sozinho Ele aprendeu Aprendeu e rebocou E a gente já economiza, né, gente? A gente ia pagar Ia pagar uma pessoa pra rebocar A gente ia pagar uma pessoa pra rebocar A gente reboca Ele mesmo rebocando, né? Já economiza Tá, meninas? Então Agora eu vou fazer o que, gente? Agora eu vou fazer almoço, gente Olha ali que tempo pra me lavar Eu já vou lavando Eu vou fazendo almoço Ai, meninas Vamos que vamos A qualidade tá diferente do vídeo Tá vendo? Agora eu tô com o celular de Thiago Mas vamos que vamos O dia tá lindo Só ânimo mesmo Que eu tô sem ânimo hoje, gente Mas Ui Hoje eu posto vídeo pra vocês Meninas Fiquem calma Que hoje tem vídeo Tá? As meninas entram lá Mara, eu tô com saudade, gente Só fiquei dois dias sem gravar vídeo Mas é bom saber que vocês gostam de mim Tá bom, gente? Ó, já sentei aqui na cama Que agora eu vou enviar esse vídeo Que eu acabei de gravar pro meu celular Pra poder editar Empty hearts and neon lights They're playing with my mind Gotta get out of here tonight Oh, I wanna run off and fly And I'll tell myself It's fine to be alone Just to find somewhere That finally feels like home Oh, oh, oh I hate all this overthinking Oh, 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 oh The more I swim The more I'm singing Take me to a world of silver But no more heartbreaks These painkillers Take me somewhere unfamiliar Bring me back to where we started Get me out of now To where we started Get me out of now To where we started Get me out of now Get me out of now Broken hearts and starting fights Turning truth to lies Gotta get out, stop wasting time Yeah, I wanna run off and fly Yeah, I wanna run off and fly And I'll tell myself It's fine to be alone Just to find somewhere That finally feels like home Oh, 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 oh I hate all this overthinking Oh, 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 oh The more I swim The more I'm sinking Take me to a world of silver No more heartbreaks Tears, painkillers Take me somewhere unfamiliar Bring me back to where we started Meninas, mamãe agora Mamãe acabou de almoçar, meninas Fiz o que, mamãe? Macarrãozinho, né? Macarrão pra gente ganhar Não tem tempo de uva Vem o que? Já saía, né? Já saía Franguinho grelhado Suquinha já saía E ela saquei as bolsas dela aqui, gente Já tá indo pra casa Porque, gente, ela fica com a minha avó também Cuida da minha avó, né? Minha avó não fica sozinha Ela vem e volta, assim A deusa protetor falou Que Deus vai proteger ela agora daqui pra lá Vai botar a máscara Vai botar a luva Vai botar um plástico na cabeça Rir pra não chorar, né, mãe? Tá, gente? Como é que tá aqui? Vamos ver como é que tá aqui o reboco aqui O reboco aqui tá frio, né? O meu pedreiro profissional tá aqui, ó Começando, começando Começando Né, meu gatinho? Fala oi pras meninas Ah, boa tarde Meninas, depois do almoço, né? Bate aquela lombeira no sujeito Ontem, gente, eu senti... Ontem? Já hoje eu senti uma dorzinha Tipo uma cólica Mas não tá na época de vir As minhas regras, né? Aí eu aproveitei e tomei um banho Troquei de roupa E aí tô aqui Sentada aqui Olhando lá pra fora Já lavei muita roupa, gente Não gravei pra vocês Porque já falei com vocês, gente Não tem lugar lá Pra colocar o celular Eu não tenho tripé Nem de pé Nem tripé de mesa, tá? Por enquanto Vou comprar outro tripézinho de mesa Pra mim Mas eu lavei muita roupa Muita roupa Não vai dar pra vocês verem Cadê? Muita roupa, tá vendo? Aqui tem uma caixa de lixo Que tem que botar lá pra baixo Essa aqui é uma Não, essa aqui é uma bateria das crianças A caixa tá aqui, ó Ai, tá muito escuro A caixa tá aqui, ó Olha lá a caixa Ah, troquei aqui A mesa aqui Já tá até a mesa do café arrumada, gente Da da tarde Já arrumei Já passei café E tô aqui naquela Naquele desânimo E aí, gente Eu lembrei que eu tenho que arrumar meu guarda-roupa E como eu falei Fala oi pra menino Oi Tomou banho, tá fisquinho Tá fisquinha Mamãe ama O outro tá lá assistindo desenho Aí, gente Eu tava lembrando que eu tenho que Arrumar meu guarda-roupa Vocês pensam no guarda-roupa Porque tá bagunçado Muito bagunçado Aí eu vou Esperar a moça chegar pra tomar café E vou organizar Aliás, vou esperar não Já tá arrumadinho aqui a mesa O pão, a manteiga Eu vou arrumar Tá Eu vou sentar ali no chão Vou sentar no chão Vocês tem ideia? Vou sentar no chão Vou sentar no chão pra arrumar Vou jogar as roupas Tô nem aí, gente O chão tá limpo Passei pano Vou jogar as roupas Toda pra baixo Vou arrumar tudo Tá Aí eu vou mostrar pra vocês Depois já arrumadinho Porque Pra não ficar muito grande o vídeo Tá, gente? É assim mesmo, gente A gente Eu acordei animada Agora eu tô desanimada Mas o tempo também não tá ajudando Tá um tempo feinho Sabe? Meio fechado Nem sei como é que tá a gravação aí pra vocês Tá, meninas? Então vamos que vamos Deixar esse Cinco minutos que resta de vídeo Pra mim gravar pra vocês Pra mim mostrar o guarda-roupa pra vocês Ó Beijo, gente Fica na santa parte de cima Até daqui a pouco Fica não Calma aí Fica aí me esperando Não é pra sair do vídeo não Tô voltando com mais vídeo Gente Quero lembrar vocês De vocês curtir, gente É tão facinho Só vocês apertar Naquele joinha E curtir aí Né? E pra poder compartilhar E também quem puder, gente Comentar Porque nos comentários O YouTube entende Que vocês gostam Do vídeo da Maroca E aí ele vai indicar Os meus vídeos Pra outras pessoas Entendeu? Mesmo que não quisesse Ai, Mara Eu tô com preguiça de escrever Deixa só um coraçãozinho Deixa um joinha Sabe? Deixa um girassolzinho Deixa um arco-íris Eu tenho usado muito Eu tenho usado muito Na tecla do meu WhatsApp O arco-íris, né, gente? Porque O arco-íris Quando o tempo Tá bem fechado Como é o que a gente Tá passando, né? O momento de escuridão O momento de tristeza Relacionado a essa doença A gente Que tá matando Muita gente E depois do tempo fechado Que aí que Deus manda chuva A chuva vem clareando o tempo E sempre vem um arco-íris O arco-íris Pra mim simboliza esperança E eu tenho usado muito O arco-íris Nas minhas publicações Gente, meu Instagram É o Lar da Maroca Tá? As meninas estão perguntando Mara, qual é o seu Instagram? Lar da Maroca A gente Vou deixar aqui, ó Aí eu vou colocar o arrobinha Ó Mas aí quando você for digitar Lá no Instagram Você só bota Lar da Maroca Tá bom? Não, gente É porque esse Instagram É meu Instagram antigo, gente Não é esse, não Esse é meu antigo Eu perdi ele Tá lá Se vocês quiserem abrir Lá tem fotos antigas minhas Só que eu não consigo mexer nele Eu perdi a senha dele, tá? O meu Instagram, gente Não atual, né? Mas já tem um ano já Que eu tô com esse Instagram É meu lar, meu refúgio Meu lar, meu refúgio Vou deixar aqui, ó Meu lar, meu refúgio Aí vocês vão lá Me procuram lá Aí de lá Vocês podem ir lá no direct, né? Que é aquela setinha E mandar uma mensagem pra mim A gente pode conversar Esse dia mesmo Eu orei por uma amiga Muito, muito assim Há muito tempo Tá aqui no canal A gente orou por lá Pelo Instagram Eu orei por ela Entendeu? Gente, eu não sou nenhuma Pastora Nada pra ficar Ai, quero oração Eu oro sim, gente Mas no poder de Deus Eu criei mesmo na fé de Deus Então a minha amiga Tava precisando de oração No momento E aí eu fui Orei por ela No momento E pedi a graça de Deus Pra Deus me abençoar Passar um são a mim Pra mim Passar pra amiga Que eu estava precisando E eu orei por ela Foi faz um tempinho Já que aconteceu isso Tá? E vocês podem entrar lá A gente no Instagram Pra gente se falar Ó Por lá Eu consigo conversar melhor Com vocês Tá bom? Beijo Fica na parte do senhor Até daqui a pouco Vou lá Arrumar aquele guarda-roupa lá Tá vendo? Que tá gritando Iago Tira a mamadeira do chão agora Ele odeia que fala Aquele mano Beijo Menina Até daqui a pouco Então a menina Nós organizei aqui O guarda-roupa Meu guarda-roupa Ele é assim Ele tem Dois Quatro Seis Oito portas Essa parte Foi a única parte Que eu não mexi Gente Que é Sabe aquele lugar Que você guarda Aquelas baguncinhas Básicas Ó Em documento Tem algumas coisas aí Aqui tem as colôniazinhas Sendo que aqui Gente Eu tenho que dar Organizadinha Mas gente Eu tô na correria Porque alguém também A gente tá acordado Ele tudo tá acordado Aí gente Ó Organizadinha Aliás Mais ou menos Que é o remédio Que eu uso Falei com vocês Nosso clínio E aqui tá A mochila de Tiago Fralda Então essa parte Que eu não mexi Eu foquei mais Nas roupas Tá Minha parte Olha Em cima tem roupa de cama A minha parte Aqui ficou os vestidos Vou chegar pra trás Pra dar pra ver melhor O meu quarto É bem apertadinho É Ficou os vestidos Eu pendurei mais os vestidos Mais de sair Aqui no cabide Gente Eu amo assim Estampas Aí as minhas estampas Que eu gosto Gente É assim ó Essas estampazinhas Romanticazinhas Tá vendo Já viu que eu amo Florzinha As que eu comprei Esse mês passado Eu amo flor Só que eu não gosto Assim vermelho Roxo Eu gosto assim Neutrozinho Tá Aqui também são roupas de sair Ali é minha roupa de casa Mas tem alguém já entrando ali dentro Então vocês podem imaginar Gente Que daqui a 20 minutos Vai tá tudo bagunçado Entendeu Mas eu dobrei ali Vestidos Saia Gente Uma dúvida sobre mim Eu não uso saia Gente Não gosto de saias Tá Não guarda roupa toda Acho que aqui deve ter uns 20 Vestidos E só essa saia aqui gente Que eu tenho Pareito Lucas Ó A única saia que eu tenho É essa aqui ó Que por sinal Ela é linda Eu quero comprar Ó Tá vendo Ela é aquele vestido Mulê É modelo mulher Mulete que fala Curto na frente Ele é comprido atrás Aí atrás Tem essas estampas lindas Ficou linda no corpo Gente Só que Eu quero comprar uma brusa Pra usar com elas E o resto Uma brusa Eu quero comprar uma brusa preta Uma brusa rosa Pra usar com elas E o resto gente É tudo vestido 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 Tá Então gente Só deu organizada Ó Tudo vestido Ó Vestido Vestido Tá E tu já tá bagunçando tudo ali Porque ele é desse Tá Aqui na parte do Thiago Olha Aqui Lá é forro de cama também Aqui as blusas dele de sair Aqui fica as calçadinhas Já tirei quatro calças aqui Pra lavar Tá lá fora Pra mim lavar amanhã de manhã Então já tirei E aqui também são as blusas sociais Que era pra tá tudo Né Num cabide Mas gente O meu guarda roupa Ele é enorme Sendo que Espaço pra cabide Não tem gente Só tem esse espacinho aqui E esse espacinho aqui Tá Então eu deixo elas dobradinhas Lá embaixo Aí eu passo Já deixo passadinhas Só que hoje Tirei da corda ontem Umas quatro dela E tem que passar Tá gente Aqui as roupas de casa dele Aqui também aquele lugarzinho de guarda Com a carequinha Baguncinhas Lá são calçadinhas De casa E aqui as roupas dele de casa Tá gente Só uma ajeitada Organizada Não tenho muita roupa Tiago Não tenho muita roupa de sair Eu não tenho muita roupa de sair A gente usa praticamente Sim sabe O básico Somente o básico Tá Por aqui já está anoitecendo E gente Eu acho que eu vou encerrar o vídeo Pra vocês Tá Que daqui agora Começa a escurecer E já era Ó Quero dizer a vocês Que Deus abençoe vocês É Quero pedir perdão Por se o vídeo Tá indo curto Eu sempre vou gravando Gente E vou enviando Só que dessa Gravando E vendo quanto que tem de minutos Só que dessa vez Gente Aconteceu uma coisa no meu celular Não sei Apagou três vídeos Tá Que eu tinha gravado pra ele Junto com esse Mas então Eu vou encerrar com esse mesmo Quero agradecer vocês Pelo carinho de sempre E quero também gente Pedir vocês pra assistir O próximo vídeo Tá Por quê Por quê Mara Porque eu tô gravando Vídeo direto Gente Tô gravando o vídeo direto E chega a parte da tarde Gente eu fico assim mesmo A voz mais pesadinha Cansadinha Tá bom Fica na santa parte C1 Agora tem alguém aqui Que tá cismado Em colocar a minha roupa Gente Minha do pai Olha Ei Quem és tu Ah 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 Eita Abençoado Gente Vou botar um vídeozinho O que que a Itor fez Já hoje Aqui mesmo Nessa direção Tem a ver com essa caixa de som Que tá parada aqui Tá gente Então um beijo Agora eu vou pegar as roupas Que eu tirei Que eu tirei muita roupa também Gente Vou ver o que serve pra doar E vou ver o que serve O que é pra jogar no lixo E tem aquela parte também Não sei se vocês são dessas Eu sou dessas Gente Blusa Que não serve Que as vezes não dá em tiago Não tá bom né Pra usar Já tá velhinho Eu boto de pano de chão Gente Vamos fazer pano de chão com roupa Tá bom Beijo Fica na santa parte do senhor Gente Tchau Tchau gente Tchau 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 Tchau